Averina No coração a fragata Na canastra a canavela No coração a fragata Em vez de corvos machais Gai botas bem pois há Quando o vento leva o baile Baila no baile com o mar Quando o vento leva o baile Baila no baile com o mar E em conchas o vestido Tem algas na cabeleira E nas veias o latido Do motor de uma traineira E nas veias o latido Do motor de uma traineira Vem de sonho e marzia Tempestades a proa Se eu não me faro pro Maria Se eu não me faro pro Maria Se eu não me faro pro Maria Vem de sonho e... Marzia Tempestades a proa Se eu não me faro pro Maria 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 Se eu não me faro pro Maria